Não, acho que sim, acho que está bem assim. Está bem? Deixa-me só tentar aqui. Imagem. Ok. Deixa-me só confirmar que estamos em direto. Bem, já estamos aqui, já estamos em direto. Boa noite a todas e a todos e sejam bem-vindos a mais uma conversa promovida pelo LIVRE. Durante este mês de maio o LIVRE tem estado a promover várias conversas com temas relacionados com a Europa. No dia 9 de maio tivemos como convidada Ana Gomes, que nos falou sobre o populismo em termos de pandemia. E no dia 14 de maio tivemos como convidada Evelyn Oitbrook, espero não me ter enganado no nome, que é co-presidente do Partido Verde Europeu e que nos falou sobre a resposta ecologista e europeísta à pandemia. Hoje o nosso convidado é o professor Viriato Surmey Marques. O professor dispensa apresentações, mas ainda assim eu tentarei fazer uma breve apresentação. O professor Viriato Surmey Marques é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tem tido um percurso cívico notável. Foi presidente da Quercus, colaborou com vários órgãos de comunicação social e tem também escrito frequentemente sobre o tema do federalismo europeu, que é o nosso tema de hoje. E, portanto, professor, eu começava já com uma provocação e perguntava-lhe porquê que o federalismo se tornou quase uma F-word da política europeia, ou seja, porquê que o federalismo se tornou quase um palavrão. Muito boa noite ao Paulo e a todos os nossos seguidores deste debate e participantes, visto que haverá ocasião para fazerem perguntas. Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante e eu arriscaria uma resposta múltipla, não é? Não há aí uma chave, tem que ser uma chave complexa, não é? Eu diria que há razões que se prendem com a tradição europeia e razões que se prendem também com, digamos assim, as nossas elites intelectuais europeias. Ou seja, razões de natureza histórica e razões de natureza mais académica e intelectual. Em relação à tradição, o grande, digamos assim, fenómeno que criou a Europa contemporânea, como sabemos, foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução que trazia no seu seio uma promessa que tinha um recorte federal. Muitas pessoas, muitos europeus, na altura, quando a Revolução rebentou, pensaram efetivamente que o que ia acontecer em França não era o prelúdio do que veio a suceder, ou seja, a criação do Império Francês, do Napoleão, da conquista francesa de grande parte da Europa, mas que era uma promessa de libertação dos povos europeus em relação à tutela de disputismos e de monarquias. Ou seja, existia a perspectiva de uma grande Revolução Republicana. E temos muitos exemplos. Na Alemanha, por exemplo, o Kant, em 1795, saudava a Revolução Francesa como sendo o início de um processo que levaria à construção de uma federação de povos republicanos e pacíficos. No ano seguinte, o filósofo Fista, numa recensão, aliás, sobre o livro onde o Kant defendeu esta tese, ele ia mais longe e dizia não, não, o que se passa em França não é apenas alguma coisa de europeu, é alguma coisa de internacional, de global. Porquê? Porque nós já temos uma federação de povos livres na América, nos Estados Unidos da América. Portanto, nós vamos ter, é o primeiro projeto atlântico que eu conheço, que é o projeto de unir as repúblicas europeias com as repúblicas norte-americanas. Ou seja, na convenção, na convenção republicana, portanto, quando a Revolução Francesa deixa de ser uma revolução ainda no âmbito da monarquia constitucional, para se tornar claramente um projeto republicano, depois da Batalha de Valmy, em setembro de 1790, a nova convenção foi uma convenção que tinha no seu seio deputados que vinham de diferentes partes da Europa e até dos Estados Unidos. É um aspecto extremamente interessante. O Thomas Paine, que foi um dos grandes, um pai fundador dos Estados Unidos, o Thomas Paine, foi eleito deputado pelo departamento de PAD-Calais. Portanto, o que é uma coisa de facto extraordinária, não é? E tínhamos deputados alemães, o Georg Foster, por exemplo, era um deputado alemão representando a cidade de Mainz, na convenção francesa. O que é que acontece a seguir? O que é que acontece a seguir é uma, digamos, espécie de cisão. Porquê? Porque o federalismo de que estamos a falar nessa altura, no final do século XVIII, é um federalismo ainda com muitos traços do período das luzes. Ou seja, aquela ideia, efetivamente, o século XVIII foi um século muito europeísta. Apesar das guerras entre os Estados Europeus, a verdade é que existia uma inteligência europeia. Era normalíssimo um académico ou um general passar de uma academia de um país para uma academia de outro país. Vejam as quantidades, recordem-se a quantidade de reformas militares que houve na Europa, nomeadamente em Portugal, no tempo do Marquês Pombal, com os generais de outros países. Eles circulavam como hoje circulam os jogadores de futebol. Portanto, havia um espaço europeu. Mas as pessoas falavam as mesmas línguas. As pessoas falavam latim, todos, escreviam latim, e depois todos falavam francês. Portanto, havia uma língua diplomática comum. Ora, o que vai acontecer com o imperialismo napoleónico, com a transformação da revolução num império nacional, embora, enfim, ainda com os laidos do programa da revolução, o Napoleão, de facto, levou o código napoleónico para os países, conquistou, mas levou na ponta das bainetas, não é? Enfim, com todos os abusos que sabemos. E então o que nós temos é uma reação nacional. O Napoleão foi o principal construtor da unificação alemã. Nós costumamos dizer que a unificou a Alemanha foi o Bismarck. Pois foi, mas quem meteu, digamos, o capital de investimento inicial foi o Napoleão. Porquê? Porque a ocupação francesa de grande parte da Prússia, não é? E da Alemanha levou a um sentimento nacional alemão que não existia de forma tão viva antes, não é? Portanto, o que é que nós tivemos? Nós tivemos o século XIX, não como um século federal, como, de certa forma, esperariam as boas cabeças do século XVIII, mas como um século profundamente nacional. Começou por ser nacional e terminou sendo nacionalista e sendo imperialista, não é? Portanto, nós temos uma tradição, ao contrário dos Estados Unidos, isto é um aspecto interessante. Quer dizer, no fundo, o único país que realizou o programa das bolutos foi os Estados Unidos da América. Porquê? Porque fizeram uma revolução republicana, por já anticolonial, contra os ingleses. Depois, uma revolução republicana, mas também uma revolução super republicana, que é a revolução federal. Portanto, porque eles não se limitaram a construir um sistema de Estados unidos, Estados com constituições republicanas, mas eles depois criaram uma super constituição republicana que os unia a todos, que é a atual constituição dos Estados Unidos. O nacionalismo foi uma força absolutamente, digamos assim, torrencial. E reparemos que, mesmo nos Estados Unidos, o nacionalismo se faz sentir quando? Na guerra civil americana. Também houve uma cisão da própria Federação Americana na guerra civil, que depois foi recusida à custa de 600 ou 700 mil mortos, não é? E de quatro anos de guerra. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto intelectual. O segundo aspecto intelectual é alguma coisa que eu, pessoalmente, aprendi à minha custa. Quando, há 20 anos atrás, eu e o meu colega João Duarte resolvemos traduzir para português o livro essencial do federalismo norte-americano, que é o The Federalist, os Federalist Papers. É um livro extraordinário, não é? Que resultou de 85 artigos que foram publicados entre 1787 e 1788 nos Estados Unidos, na altura em que? Na altura em que a Constituição Federal, que hoje existe, tinha sido aprovado o projeto, o projeto, não é? E, ao contrário do que acontece na Europa, o projeto de Constituição não foi aprovado em comitê intergovernamental, não é? Nem foi aprovado nos parlamentos estaduais. Foi aprovado através de eleições gerais nos Estados que elegeram parlamentos de ratificação da Constituição. Foi um processo que seria, um processo tão democrático que nem hoje nós o temos, não é? Praticamente, enfim, em parte nenhuma, não conheço nenhum projeto que tenha sido repetido no começo do século XVIII, não é? Portanto, nós tivemos aqui verdadeiramente um, digamos, um batismo constitucional muito grande e democrático, ao mesmo tempo, federal, republicano, democrático. E porquê é que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito porque era preciso convencer os eleitores a defenderem o novo projeto de Constituição. Porque existia uma outra Constituição. Uma outra coisa que não é muito conhecida é que os Estados Unidos já tiveram uma Constituição antes desta. Tiveram uma Constituição confederal. Uma coisa mais parecida com o que é hoje a União Europeia do que, evidentemente, o que são os Estados Unidos hoje. Essa confederação tinha muitas fragilidades. Depois da vitória sobre os ingleses, eles entraram num processo entrópico, estiveram à beira da rotura e esta nova Constituição foi uma tentativa de salvar a União. E salvaram. E conseguiram salvar. E esse livro foi escrito por três grandes figuras, depois da política americana também, o James Madison, o Alexander Hamilton, o John Jay, que foram todos figuras muito importantes. Por exemplo, o Alexander Hamilton fazia-nos muita falta na Europa hoje, não é? Porque foi o primeiro secretário do Tesouro do Governo Federal, o Washington. E foi ele que inventou a mutualização das dívidas. Portanto, uma coisa que nós, na Europa, nem daqui a mil anos vamos conseguir fazer, não é? Por este caminho. Nem a copiar. Não somos bons nem a copiar. O James Madison, que foi nada mais, nada menos, do que o quarto presidente dos Estados Unidos. Logo a seguir ao Jefferson, não é? Em dois mandatos. E foi um homem de um... Todos intelectuais brilhantes. Intelectuais notáveis, não é? Era uma altura raríssima da história da humanidade, não só nos Estados Unidos, mas noutros sítios, em que nós tínhamos políticos que eram intelectuais, intelectuais que eram políticos, não é? Portanto, uma coisa... Na Europa era menos, mas nos Estados Unidos, de facto, aquilo era uma academia das ciências, não é? Que lá estava no governo. Nunca mais aconteceu, como a gente vê hoje. Portanto, basta ver a amostra, basta olhar para o Congresso norte-americano. Quer dizer, o Congresso norte-americano hoje tem o presidente que merece, não é? Portanto, o Trump não foi eleito num gesto de magia, não é? Professor, e esse processo de construção daquilo que foi a Federação dos Estados Unidos da América, ele, portanto, é um processo bastante diferente daquilo que tem sido a construção, o processo da construção europeia, não é? Portanto, nós na Europa temos feito a coisa um bocadinho ao contrário. Muito isso. O que foi o método, a estratégia Schumann, o método Schumann, foi sempre de começar pela área económica, criar as solidariedades de facto. Portanto, foi este o projeto daqueles a que se chamam os pais fundadores da União Europeia. E o professor, inclusivamente, tem chamado a isto o pecado original da União Europeia. Ou seja, quase, na minha opinião, quase começou-se a construir o edifício pelo teto, não é? E agora, toda a gente está um bocadinho a correr para ver como é que se vai conseguir aguentar o edifício, não é? O professor acha que se deveria ter começado pela União Política? Aquilo que era, por exemplo, aquilo que defendia Spinelli? Que começássemos, que avançássemos logo no pós-Segunda Guerra para uma integração política? O tal sonho dos Estados Unidos da Europa? Da Europa, que foi o que o Sheffield apresentou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não. Portanto, enfim, relativamente como grande figura do Pei, assim, nós temos aqui, digamos, talvez duas linhas, duas linhas importantes para quem está a seguir aqui o nosso debate. Por um lado, comparativamente com os Estados Unidos, realmente o nosso federalismo, a ser alguma coisa, se fosse alguma coisa, seria um federalismo defensivo. Ou seja, não um federalismo heroico, como o americano, porque o federalismo foi... americano foi um federalismo contra um inimigo comum. Ou seja, contra a potência colonial. É sempre mais fácil criar identidades a partir de um inimigo comum. O grande problema da Europa é que o inimigo somos nós próprios. Ou seja, a Europa tornou-se, ou melhor, entrou num caminho de união, que não, como sabemos, não é federal, depois de ter esgotado todos os caminhos possíveis da hegemonia através de duas guerras mundiais. E depois nós, europeus, não somos modestos. Quando desarrumamos a nossa casa, desarrumamos a casa mundial toda. E se porventura tivermos... existir uma terceira fragmentação da Europa, não será muito diferente. Porque o peso da Europa no mundo, então na economia mundial, é gigantesco. Iremos desarrumar outra vez a casa toda. Esperemos que não. Portanto, esse é um aspecto que é importante. Portanto, ou seja, o federalismo europeu, a ser alguma coisa, e era esse o espírito do Schumann, era esse o espírito do Jean Monnet, de facto que uma grande figura também da Constituição Europeia, era justamente, seria um federalismo de último recurso, defensivo, de autocontenção. Uma espécie de estoicismo político. Ou seja, os europeus, esgotadas todas as outras soluções que os levaram à beira da agonia, resolviam fazer uma espécie de salto ético e ultrapassar as suas contradições e começar a pensar com a cabeça de cima, não é? E não com os intestinos. Esse é um aspecto. O outro aspecto que também o Paulo focou é só uma pequena precisão. Eu penso que na construção, o começar pela economia seria muito provavelmente o mais natural, não é? Portanto, aqui a dificuldade está em parar na economia, por um lado, ou então dar um salto excessivo, como foi dado com o Tratado de Maestres. Ou seja, o começar com a comunidade do Carvão e do Aço, penso que fazia todo o sentido. Todavia, o que aconteceu foi que o processo foi muito mais complicado, não é? Ou seja, nós começámos, de facto, com a Declaração Schumann, com o E50, depois com a Comunidade ASECA, não é? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois avançámos... Depois tivemos um sobressalto, que já ninguém se lembra, que seria, digamos assim, uma espécie de salto para o federalismo, não é? O federalismo político completo, completo, que foi o projeto da Comunidade Europeia de Defesa. Que falhou. Que falhou. Que falhou justamente porquê? Falhou porque o Stalino morreu, não é? O Stalino morreu em 53. Porque é preciso também nós termos... Vamos também ter consciência de uma coisa. É que o federalismo europeu, este federalismo... O integracionismo, vamos dizer, o integracionismo europeu teve sempre um padrinho muito forte, chamado Estados Unidos da América, não é? Ou seja, nada do que aconteceu na Europa nestas décadas teria sido possível sem a existência de uma potência hegemónica, imperial, mas ao mesmo tempo muito benevolente para os europeus. Muito benevolente para os europeus. E foi justamente no auge, enfim, num momento muito forte da Guerra Fria, com a Guerra da Coreia, com a China a aparecer também, há uma aliança sino-soviética, que os Estados Unidos chamaram a atenção dos seus parceiros europeus para a necessidade do rearmamento alemão. Porque a Alemanha estava a desmobilizar. E os Estados Unidos disseram, bom, nós precisamos da vossa contribuição, porque o pacto de Varsóvia está fortíssimo, e nós não podemos estar ao mesmo tempo na Coreia, contra os chineses, e em todo o lado, não é? Portanto, vocês têm que amadurecer e têm que resolver a questão alemã, do ponto de vista militar. E foi aí, e o Jean Monnet teve um papel muito importante, que os franceses inventaram, é uma ideia tipicamente francesa, ok, os propósitos com eles, junta-te a eles, fizeram exatamente o mesmo com a moeda comum. Exatamente, como vou ver a seguir, que foi o seguinte, bom, melhor do que ter um exército alemão, não temos boas recordações de um exército alemão, não é? O melhor, se calhar, é avançarmos um projeto de defesa europeia. Foi um projeto extraordinário, de uma ambição utópica, verdadeiramente. é de tal modo que quem quiser, um estudioso desse processo, quase que não encontra a documentação acessível. Houve uma espécie de recalcamento institucional. Não encontramos isso nem online, nem nas livrarias. Os papéis foram guardados. E até hoje esse projeto ficou completamente... Mas eu sei alguma coisa. E, por exemplo, era um projeto que previa a integração de soldados na altura dos seis países da comunidade ao nível, ao nível, veja bem, ao nível da companhia, das companhias. Portanto, eram escolas de línguas, não é? Portanto, seriam um exército grande, com muitas... A verdade é que o projeto passou em todos os parlamentos, menos a ONU, menos no parlamento francês. Ou seja, o país que tinha tido a ideia foi o país que aniquilou o projeto em agosto de 54. É muito importante a data. Porquê? Porque com a morte de Stalin em março de 53, o grande ogre, não é? A grande ameaça, não é? Tinha-se diluído. A União Soviética estava mergulhada numa luta pela sucessão para saber quem aqui ia ser o novo aparato chique, não é? O novo Czar vermelho. E, portanto, o sentido de perigo desapareceu e, imediatamente, o projeto também desapareceu. E, então, fomos para a parte económica com a CEE, não é? Portanto, num dos tratados de Roma de 57. Avançámos para aí. Portanto, isto é um aspecto que me parece importante. Ou seja, a história da integração europeia não é linear, é cheia de curvas e contracurvas. E, por outro lado, o segundo aspecto para o qual queria chamar a atenção é para que há uma diferença entre o económico e o monetário, não é? É que as coisas tornaram-se no problema que estamos a viver e nós estamos a viver isto há quase 30 anos, a partir do momento em que resolvemos dar um salto, esse sim federal, através da criação de uma moeda comum. Ou seja, a criação, o tratado de másteres com a criação da união que falsamente, atenção, tecnicamente é um erro, chama-se união económica e monetária, não tem nada de económico, nada de económico, não há nenhuma coordenação económica, não há governo económico, só há competição económica, só há competição fiscal. Os europeus tratam-se muito mal uns aos outros do ponto de vista económico. Nós temos uma moeda como uma moeda única, o euro, na zona euro. Ora bem, nós criámos um edifício monetário contra toda a boa tradição e toda a boa teoria económica. Está no ar, está há 28 anos, bom, o euro, como sabemos, entrou nos bolsos dos europeus apenas há 18 anos, não é? Portanto, em 2002, mas a funcionar, enfim, entre os países em 99, e, portanto, nós temos há uma vintena de anos uma moeda que é a segunda moeda de reserva mundial, portanto, seguida ao dólar, não é importantíssima, mas que, efetivamente, está sustentada em cima destas nervosas. E o que é que falta nesse processo? Ou seja, o que é que o professor entende que foi feito errado? O que é que falta? Exato. No fundo, falta completar o edifício federal. Porque, quer dizer, a partilha da soberania monetária e cambial é uma realidade importantíssima. Importantíssima. Quer dizer, a história de, neste momento, 19 países da União Europeia partilharem a mesma moeda significa que transferiram a sua capacidade de emissão monetária e de desvalorização cambial que antes estava no Banco Nacional para o Banco Central Europeu. Portanto, alienaram essa competência de soberania. O que acontece quando os países fazem isso? Vamos tomar o exemplo. Vamos tomar o exemplo alemão. Quando a Alemanha se unificou, em 1871, a primeira coisa que, de facto, eles fizeram foi uma Constituição. É o caminho normal. Há uma Constituição do Segundo Raio, que é uma Constituição do que eu chamo um federalismo aristocrático. Porque é um federalismo, só que é um federalismo de entidades monárquicas, de cidades de Estado. e depois com um pequeno artigo que diz assim todas as unidades que fazem parte do Reich são iguais, mas o Kaiser, o Imperador, é sempre o rei da Prússia. Portanto, um pequeno detalhe, não é? Portanto, primeiramente foi a Constituição, depois foi, efetivamente, o Banco Central e depois, portanto, a moeda comum, o Reichsmark. Portanto, este é o caminho que nós encontramos também nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos. Embora nos Estados Unidos nós temos uma oscilação, quer dizer, claro que a Constituição vem sempre em primeiro lugar, a União Política, não é? É o padrão normal. Mas, no caso dos Estados Unidos, o Banco Nacional americano começa logo em 91, 92 com o Hamilton, mas depois ele é tornado, é dissolvido e só temos a Reserva Federal, que é, no fundo, o equivalente ao Banco Central Europeu dos Estados Unidos, a partir de 1913. Portanto, o próprio federalismo americano não foi feito de uma só vez. Foi tendo metamorfosas, não é? Profundas metamorfosas. E, portanto, a última metamorfosa mais importante foi, eu diria que as duas metamorfosas mais importantes do federalismo americano foram, em 1913, a criação da Reserva Federal e, em 1933, 34, com o presidente Franklin Delano Roosevelt, a criação da União Bancária, que é uma coisa que, na nossa profunda autossuficiência, não é? Típica dos ignorantes, não é? Ou seja, aqueles que não olham para a história dos outros, aqueles que não aprendem com os erros dos outros, aprendem à sua custa. Era o Bismarck, nos pensamentos e memórias dele, o Gadank Unterrin Rungen, ele tinha uma passagem muito curiosa, dizendo, as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, porque os burros, até os burros aprendem com os próprios. No caso, não temos claramente na categoria dos muito burros, não é? Estava, então, a dizer que, os erros que nós cometemos, avançámos para uma moeda que não estava suportada num orçamento comum, numa união política e numa coordenação económica. Não tínhamos estes suportes absolutamente fundamentais. Mais, e também numa união bancária, também é um aspecto extremamente importante. O resultado foi o que aconteceu. A moeda entrou no bolso em 2002 dos contribuintes, seis anos depois, quando veio um vírus no sistema financeiro internacional via Estados Unidos, uma espécie de coronavírus financeiro, entrou na Europa e durante um ano e meio foi conhecido como sendo um vírus financeiro. E depois, em 2009, teve uma metamorfose muito engenhosa e passou a ser a crise não do sistema bancário, mas passou a ser uma crise das dívidas soberanas. As dívidas. Não é? É das fake news mais bem urdidas na história mundial. É impressionante como é que uma verdadeira falsificação hermenêutica hoje ainda aparece nos textbooks. Nesse caso, com o patrocínio de todas as instituições europeias, todos os governos... Todas as forças diferentes, do reino, não é? Do reino. Ou seja, uma falsificação completa. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte, foi que, enquanto nos Estados Unidos eles tinham a união bancária que vinha do Roosevelt e os bancos que faliram, faliram e existia, portanto, legislação que protegia, por exemplo, os depositantes. 10 de 33 que se um banco na América e vão à falência muitos bancos todos os anos. Muitos bancos. Bancos e não só bancos, eles têm outras coisas, outras instituições. Aquilo é uma selva, não é? Financeira. Mas quando um banco cai, as pessoas não vão todas fazer fila, como fizeram no Banife, não vão todas fazer fila. Porquê? Porque existe uma lei federal que garante os depósitos até 250 dólares. Nós também temos uma diretiva europeia que garante os depósitos até 100 mil euros. Mas garante quem é que paga? São os Estados Nacionais. Portanto, enquanto nos Estados Unidos é a federação que garante ao depositante que o seu banco no Nebraska ou no Alaska se vai à falência é paga com o dinheiro de todos, o dinheiro de Washington, não é? Nós, na Europa, temos uma ficção que é a ficção de que vamos acreditar que um cidadão da Grécia ou de Portugal se tem um banco à beira da falência, ele vai acreditar que o seu Estado tem condições de lhe garantir os 400 mil. Até agora ninguém acreditou nisso. Ninguém acreditou nisso. Professor, e há pouco falava, há pouco estava a referir o Hamilton e, curiosamente, portanto, agora com esta proposta da emissão conjunta de dívida que foi apresentada pela França e pela Alemanha, muitos comentadores e muitos políticos estão a falar num momento hamiltoniano da integração europeia, quase como se estivéssemos agora, de repente, a dar um salto para a federação e, portanto, eu gostava de saber a sua opinião sobre isto. O que é que acha? Com todo o gosto, com todo o gosto. Paulo, esta pergunta que me está a fazer é fantástica porque permite-me repescar um aspecto que eu deixei para trás na primeira pergunta. Lembra-se que eu tinha dito que havia duas coisas, não é? Só falei uma. Só falei na tradição, não falei na intelectualidade. E vou dar uma notícia desagradável de quem nos vai seguir, que é o seguinte, é que nós, na Europa, estamos muito mal servidos de pessoas no meio intelectual que percebam alguma coisa de federalismo, não é? E que percebam alguma coisa do que é que é o momento Hamilton. Que é, bom, nos governos, nem pensar, aí não temos ninguém. Mas nas academias, nas universidades, eu penso que conseguíamos, num autocarro daqueles de 50 lugares, conseguíamos pôr todas as pessoas que das universidades europeias, dos 28 países, que estão a incluir a Grã-Bretanha, sabem alguma coisa disto. 50 pessoas, atenção, 50 pessoas, já estou a pôr alguns júniores, não é? Alguns tipos de pós-docs e coisas, não é? É um deserto, é um deserto. Bom, menos do que isto, é o número de especialistas na Europa que percebem alguma coisa sobre a ecologia do sol, ou seja, que é tão grave, pelo menos, ou seja, nós temos uma agricultura intensiva na Europa e temos meia dúzia de pessoas que percebem os impactos sobre os solos que essa agricultura intensiva e industrial tem. Mas a nível do federalismo é de facto a mesma coisa. Portanto, só pessoas que não percebem de facto o que aconteceu com o Hamilton é que dizem uma coisa dessas, não é? Bom, para já, vamos lá, vamos ao Hamilton primeiro e depois vamos ao acordo, não é? Portanto, o que é que aconteceu com o Hamilton? A Constituição Federal foi aprovada naquele processo eleitoral que eu referi em 1788, depois de depois de nove dos trelos Estados americanos terem aprovado a Constituição. Curiosamente, os Federalist Papers foram feitos a pensar essencialmente na Virgínia, que era um grande Estado, em Nova Iorque, perdão, Nova Iorque, que era um grande Estado. Eu digo de Virgínia porque dois dos autores eram virginianos, não é? Portanto, o Madison e o portanto, o pai da ideia, o Hamilton, era da Nova Iorque, mas o James Madison era virginiano. Mas, quando o Nova Iorque votou, já não havia nenhuma hipótese de Nova Iorque não aderir à Constituição. Porquê que Nova Iorque estava contra a Constituição? Estava por dinheiro. É o costume. Porquê? Porque a nova Constituição transformava em receita federal as taxas aduaneiras que até aí pertenciam a quê? Pertenciam aos Estados que tinham comércio externo. Nova Iorque é um porto. Nova Iorque tinha, grande parte do Tesouro de Nova Iorque tinha a ver com as taxas de aduaneiras, alfandegárias. Ora bem, eles iam perder essa receita. Mas, a partir do momento em que a Constituição ia entrar em vigor, obviamente que Nova Iorque não podia ficar sozinha. E, portanto, eles entraram, não é? Eles entraram na União. O Hamilton foi convidado pelo Washington para ser o primeiro secretário do Tesouro. E havia um grande problema que faz recordar o nosso problema atual. Não é? Havia um conflito de dívidas estaduais. Ou seja, durante a guerra contra os ingleses, os Estados tinham-se endividado. Na altura, não existia ainda um governo, um governo eficaz, porque, realmente, a primeira forma da União dos americanos foi uma confederação muito solta. Basta dizer-vos, basta dizer que não havia um presidente, não havia verdadeiramente um orçamento comum, não havia uma capacidade, os Estados endividavam-se estadualmente e não através da confederação. E, em cima da mesa estava uma dívida na altura bastante pesada, não é? Para eles. Ora, o que o Hamilton fez foi uma mutualização da dívida. Bom, ele fez mais, quer dizer, ele fez, digamos, fundamentalmente, ele apresentou um projeto de consolidação da Constituição Federal. Porquê? Porque a Constituição já existia, já havia um governo legítimo, já tinha uma capacidade fiscal e orçamental, pequena, mas tinha. E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que, através da mutualização da transferência da dívida dos Estados para uma dívida federal, ou seja, os credores mudavam o cupão da dívida, não é? Passava de ser uma dívida do Estado de Massachusetts ou do Estado da Virginia para ser uma dívida de Washington. Ok? Basicamente, foi este o processo. E o que é que ele prometeu? Ele prometeu duas coisas. Ele prometeu que pagava um juro anual de 4%, era bastante bom e que, quando possível, seria, então, o vencimento da dívida seria feito. Ou seja, o prazo para vencer a dívida, para liquidar a dívida, foi estendido elasticamente no tempo. Mas, em contrapartida, foi oferecido uma taxa de juros muito significativa de 4%. Portanto, isto foi um aspecto extremamente importante. mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o que ele fez, também, foi lançar um grande programa de investimentos públicos e, em terceiro lugar, criar um Banco Nacional. E esse Banco Nacional tinha duas funções. Esse Banco Nacional era o credor de última instância da banca privada, que estava também muito mal, também muito aflita, e também servia para algum investimento público, no fundo, para financiar o próprio Estado Federal. Isto foi uma coisa absolutamente inovadora. Na altura, o Hamilton não tinha... Nós hoje, quer dizer, qualquer pessoa hoje, tem livros e livros de história. Nós temos uma história de uniões federais gigantescas. Nós temos tratados sobre federalismo variedíssimos. Ele não tinha nada na altura. Aquela gente foram vascos da gama do federalismo. Lançaram-se no desconhecido, não tinham cartas de navegar. Nós temos. Nós temos. Não temos é o hábito de ler as cartas de navegar, não podemos aprender nada com isso. Pois, o problema talvez seja esse. Pois, no fundo, no fundo é esse. Bom, mas ajude-me a repegar o fio da meada. Portanto, no fundo, eu estava agora a falar sobre a experiência, portanto, americana, o que é que o Hamilton tinha feito. Ora bem, porquê é que isto não é nada do que está a acontecer? Nem nada do que foi proposto? O que foi proposto? Não foi nenhuma mutualização da dívida. Foi apenas, aliás, até lhe digo mais, Paulo, o que foi feito corresponde a uma versão desmaiada de uma outra declaração conjunta da senhora Merkel e do senhor Macron, da chanceleria e do presidente, em 19 de junho de 2018. Não sei se se recordam, mas houve uma declaração, na altura não estávamos confinados e eles estavam juntos, não é? Uma declaração de Mezaberg. Portanto, encontraram-se em Mezaberg e fizeram uma declaração. Bom, e aí, aí, poderíamos talvez dizer que havia um pronúncio de um microfederalismo, mas havia. Porquê? Porque o Macron, na campanha eleitoral, tinha pedido para a senhora Merkel que tomasse em consideração a necessidade de um orçamento para a zona euro, para a união monetária e ao fim de nove meses a senhora Merkel lá consentiu, então, e nessa declaração de Mezaberg fala-se timidamente na criação de uma união monetária. Aqui não se fala nada disso, aquilo que se fala é apenas o quê? É apenas reforçar o orçamento da União Europeia. O orçamento através das receitas próprias da União Europeia. Isto é um aspecto extremamente importante. Já agora... Mas é, ainda assim, é um salto importante, não é? É um salto primeiramente quantitativo, não é qualitativo. Eu explico o que é que está em causa. O que está em causa é fundamentalmente o quê? Será, nos próximos três anos, aumentar, nos próximos três anos, adicionar? Será qualquer coisa como duplicar o orçamento da União Europeia, porque o orçamento da União Europeia é à volta dos 150 mil milhões de euros e, no fundo, o que se pretende é, ao longo de três anos, juntar mais 500 mil milhões. Portanto, no fundo, é isso mesmo, é, no fundo, duplicar. Agora, aquilo que tornaria federal, o que tornaria federal um orçamento, bom, as quantidades também ajudam, mas é a forma como o orçamento é constituído. No fundo, o orçamento da União Europeia, o atual modelo desde os anos de tempo, funciona com receitas próprias, que são, essencialmente, o resultado de um conjunto de, por exemplo, de uma porcentagem do IVA, do IVA, mas também outras receitas mais pequeninas, que são, no fundo, contribuições nacionais. É claramente um esquema de confederação, não de federação. Porquê? Porque o orçamento comum é um orçamento, digamos, dos sócios nacionais. Portanto, como é que se constrói o orçamento? É através... É quase uma lógica da associação, não é? Da associação são as contribuições. E o que acontece aqui, no fundo, basicamente, é o seguinte, é que, enfim, há uns sócios, porque uma das coisas que também entra na contabilidade é um cálculo do produto interno do PIB. Portanto, os países que têm maior PIB contribuem mais, mas também recebem, não é? E depois há, assim, umas contas de merceiro que são feitas e é assim que se percebe que são contas muito mal feitas, na minha opinião, não é? E não só da minha opinião, não é? porque são contas que apenas têm em consideração os valores expressos. Ou seja, imaginemos, uma linha de financiamento da União Europeia. Catins, por exemplo, também a Alemanha. Nós temos... A Alemanha tem aqueles estados de venda que faziam parte da RDA que ainda recebem dinheiro. Ora bem, os alemães fazem as cotas entre o que deram e o que receberam e dizem, cá está, demos mais do que recebemos. mas não entram nas contas os milhares de milhões de euros que a Alemanha ganha por conseguir exportar para todo o mundo, não apenas para a União Europeia, mas para todo o mundo, a sua maquinaria de alta qualidade, não é? Máquinas de precisão, automóveis, etc., com uma moeda fraca, que é o euro. Ou seja, imagina o que é se a Alemanha tivesse um marco. seria uma moeda muito mais forte que o euro. Portanto, o benefício de ter um mercado interno e de ter uma moeda de exportação que, no fundo, ajuda a tornar competitivas as exportações, isso não entra nas contas. Ok? Portanto, isto é, digamos, um aspecto que me parece absolutamente fundamental, não é? Professor, e passando aqui, eu queria também aqui o seu comentário sobre... portanto, no fundo, só para terminar o raciocínio, que é o seguinte, com esta proposta que está em cima da mesa, que eu não sei sequer se vai ser aprovada, porque a Áustria e a Holanda já começaram a torcer o nariz, nós não temos nenhuma mutualização, não temos nenhuma mutualização, o que temos é uma duplicação, eventualmente, durante três anos, das receitas próprias. Agora, a estrutura continua a ser intergovernamental, continua a ser confederal. O que é que seria, digamos, agora o Paulo podia perguntar, e quem está lá em casa também pode perguntar, então, qual era a diferença? Como é que poderíamos ter um orçamento federal? Muito simples. Um orçamento federal é aquele que estabelece uma ligação entre o cidadão contribuinte, a empresa contribuinte e o governo comum. Ou seja, nós temos uma relação direta com o governo que está sediado em Lisboa, o nosso governo da República, claro que sim. E toda a nossa relação fiscal é sempre com o governo português, nunca é com a União Europeia diretamente. Exatamente, ou seja, quando nós tivermos uma relação fiscal, ou seja, quando, nem que seja 1% do nosso IRS, 1% do nosso IRC, for pago diretamente para o Tesouro Europeu, nós aí já podemos pedir satisfações diretamente a Bruxelas. E podemos perguntar o que é que andam a fazer ao nosso dinheiro? Não precisamos de olhar para o Estado Nacional. Isso é a velha questão do imposto europeu, que também nunca tem sido apresentada de uma forma honesta. Eu acho que aí, sinceramente, aí não se opõem apenas, não se opõem apenas os países que têm de forma sistemática recusado um federalismo fiscal, entre os quais também está a Alemanha, o que é uma coisa estranha, porque a Alemanha era o campeão anterior do federalismo europeu, depois com a moeda comum e com a saída do colo as coisas mudaram, mas eu diria que muitos países que beneficiariam também de uma verdadeira união orçamental de tipo federal, ou seja, nós beneficiaríamos todos se tivéssemos, por exemplo, só para quem está em casa ter uma ideia, se agarrarmos no PIB europeu todo, nós temos qualquer coisa como, neste momento, 47% da despesa pública, ou seja, os orçamentos todos, não é? O dinheiro público, o dinheiro que é gasto pelos Estados e pela União na Europa, corresponde a 47% da riqueza europeia, portanto, 53% da riqueza fica para os particulares, diretamente, no seu bolso, e os outros 47% ficam para os serviços públicos. A porcentagem, a porcentagem da despesa pública, que é europeia verdadeiramente, através da União Europeia, é 1%, é ridícula, ou seja, cada vez que o Presidente da Comissão, neste caso a Presidente, se senta no Conselho Europeu, é 1% do produto interno que está assentado ao lado 46%. Nós precisaríamos, no mínimo, na minha perspetiva, para começarmos a fazer qualquer coisa de jeito, precisaríamos de recalibrar a coisa, precisaríamos ter 5% de ter Bruxelas, um governo europeu, com 5% do PIB, correspondente ao 5% do PIB europeu. Mas só isso não chegaria, ou seja? Não, 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 mas é que seria uma base, e repare, a partir do momento em que o governo europeu tivesse capacidade de endividamento própria, ou seja, esses 5%, alavancaria uma quantidade muitíssimo superior, não é? Portanto, a questão, ou seja, uma capacidade de, não só, no fundo, teria uma capacidade fiscal e uma capacidade orçamental também própria, não é? Poderia, no fundo, enquanto União Europeia, recorrer ao mercado financeiro, teria uma capacidade absolutamente extraordinária, não é? Portanto, eu julgo que também há, enfim, muita, muita, a perspectiva do regidor, não é? Do regidor, a inveja do Presidente da Junta de Freguesia em relação ao Presidente de Câmara, não é? Portanto, ou seja, há também muita gente na Europa, na política europeia, na pequena política europeia, que tem medo de surgir um governo europeu que fosse capaz de apresentar resultados e que mostrasse, no fundo, o quê? Que mostrasse que, perante os desafios todos que nós temos pela frente, que são desafios globais, ambientes, sobretudo a questão climática, agora a questão sanitária, as questões tecnológicas, as questões da robotização, as questões da inteligência artificial, as questões da segurança, não é? Nada disso se faz sem a União Europeia, sem a colaboração dos Estados. Nós não temos, não temos, mas as janelinhas europeias dos países indeseuropeus, incluindo a Alemanha, são provinciana. Mas não há também, ou seja, não há também uma vontade dos próprios Estados, em que as coisas continuem assim, porque dá jeito aos governos que assim sejam. Ou seja, eu, na minha opinião, o maior problema institucional da União Europeia é o excesso de intergovernamentalidade. Nós vemos, frequentemente, que grandes problemas que existem e que é preciso resolver, se nós olharmos para como o Parlamento Europeu, por exemplo, vota, frequentemente aquilo que nós vemos acontecer no Parlamento Europeu é política, não é uma divisão por Estados, não é uma divisão por países, é uma divisão por força política, em que temos alemães, franceses, portugueses do mesmo lado, e muitas vezes todas estas questões que se falam que é necessário fazer resposta à crise climática, a questão das dívidas, nós vemos o Parlamento Europeu tomar posições que vão no sentido certo, os governos que é quem efetivamente manda na União Europeia, porque o Conselho Europeu é absolutamente soberano em todas as decisões, e depois do Tratado de Lisboa isso ficou completamente instituído, não é? E muitas vezes parece-me que a União Europeia é um bode expiatório bastante fácil, não é? dizer que nós temos que tomar estas medidas porque Bruxelas nos obrigou, Bruxelas impôs, e portanto nós não temos nada a ver com isso, nós vimos isso frequentemente, mesmo aqui em Portugal no tempo da Troika, era um bocadinho isso que nos era dito quando mais ou menos nós percebíamos que aquelas medidas podiam ter sido de certa forma impostas pelas instituições europeias, mas também havia uma vontade do próprio governo de as instituir, não é? E de tomar essas medidas, e o próprio governo participava na aprovação delas, não é? E portanto podia sempre dizer não, tanto no Conselho da União Europeia, os tais diplomatas que votam legislação, não é? Que nós no livro defendemos que passem a ser eleitos um bocadinho na mesma lógica daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em que os senadores passaram a ser eleitos, e parece-me também simultaneamente que a opinião pública, os próprios atores políticos e os próprios partidos desenvolvem uma relação um bocadinho cínica com a União Europeia. Nós mesmo aqui em Portugal vemos partidos que podem ser considerados eurocéticos, que não aprovam a integração europeia ou o aprofundamento da integração europeia, sempre que há uma crise ou uma necessidade de qualquer de resolver um problema, automaticamente se diz que a União Europeia tem que tomar medidas e tem que apoiar. Mesmo na crise pandémica, que é uma área de saúde na qual a União Europeia tem muito poucas competências, o primeiro instinto é dizer o que é que a União Europeia está a fazer, porque é que a União Europeia não está a fazer mais. E, portanto, parece-me que há aqui um bocadinho esta relação de conveniência de que tudo se tem. isso está relacionado com o que já vimos atrás, ou seja, a partir do momento em que nós temos líderes nacionais que, independentemente da posição relativa dos países, hesitam fortemente em fortalecer um centro político europeu de forma democrática, de forma legítima, como é entendido, isso significa exatamente que para concentrarem nas capitais nacionais um resíduo, um resquício, uma ilusão de poder, acabam por sacrificar a possibilidade orgânica, digamos assim, de dar um salto em frente. Portanto, e encontram ainda por cima, como o Paulo disse, um permanente scapecote, um permanente apodispiatório. Mas, olhando um bocadinho para o figurino institucional, vale a pena, só para, porque realmente é uma estrutura com alguma complexidade e convém explicarmos do que é que estamos aqui a falar, não é? Até o Tratado de Lisboa e nos tempos de primavera-verão, digamos assim, a lógica de funcionamento da União Europeia assentava muito na colaboração entre dois órgãos fundamentais, quer dizer, ou seja, entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu, já depois dele começar a deixar de ser apenas um órgão consultivo, a ter um pedido de co-decisão, não é? Portanto, havia, digamos assim, um triângulo em que duas instituições eram fundamentais. Havia um triângulo entre, portanto, o Parlamento Europeu e Conselho, na altura chamava-se Conselho de Ministros, Conselho da União Europeia, que no fundo são os ministros nacionais das respectivas áreas da agricultura, do ambiente, da economia e finanças, etc. E com um terceiro vértice chamado Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia, de certa forma, preparava os processos, as propostas legislativas que depois eram terminadas, digamos assim, através de múltiplas consultas pelo Parlamento com o Conselho de Ministros. E essas duas instituições são federais, não é? Podemos dizer. o Parlamento e a Comissão, não é? Sim. A Comissão é um órgão especial, não é? Um órgão especial. Na verdade, é um órgão facilitador, não é? Portanto, depois com a crise das dívidas soberanas, tudo mudou, tudo se tornou mais, e com o Tratado de Lisboa também, tudo se tornou mais confuso. O Conselho Europeu, é muito curioso, o Conselho Europeu, de certa forma, é um contributo do General de Golo. Porque, efetivamente, essa visão não existia na ideia de um Conselho formado por chefes de Estado e de Governo. É uma ideia tipicamente do de Golo. Para ele, a Europa era a Europa dos cheios, eles sentavam-se todos numa sala, não é? Portanto, com a França, enfim, o seu poder militar a sua force de ferrape nuclear, isso imediatamente significaria alguma coisa. Simplesmente, no Tratado de Lisboa nós temos, de facto, e depois com a crise, não é? Com a crise financeira e a crise das dívidas soberanas, nós temos claramente, como o Paulo diz muito bem, temos claramente aqui um processo, todo o processo político é feito na base das reuniões muito regulares e extraordinárias do Conselho Europeu, ou seja, dos chefes da tribo, não é? Como se fossem neste momento 27 tribos que, para tomar decisões, têm que reunir os chefes da tribo. Isto é uma coisa, isto não, isto é um sistema do governo totalmente inadequado. Bastante desfuncional. Totalmente desfuncional. Isto é uma multidão, quer dizer, há uma multidão de chefes tribais que se reúnem de emergência ou periodicamente. Quer dizer, isto não acontece. Por isso é que a União Europeia está a chegar tarde a tudo. Chega sempre depois das coisas acontecerem. Faz-me lembrar a Maria Ruef, que tem um personagem na Antena 1, na Antena 1, que é uma jornalista que chega sempre atrasada ao acontecimento. A União Europeia chega sempre no final da história, quando as coisas para registrar. E foi precisamente isso que aconteceu na crise, não é? Quer dizer, já os Estados Unidos estavam a sair da crise e a União Europeia ainda estava a começar. E há uma coisa que até nem se conta, não é? É que quando foi a crise da dívida, a crise verdadeira que foi a crise financeira, o BCN não sabia o que havia de fazer à vida. Os bancos europeus estavam numa situação de crédito querantes, quer dizer, não todos desconfiavam uns dos outros, ninguém emprestava nada a ninguém e os primeiros grandes financiamentos dos bancos europeus foram feitos pela Reserva Federal dos Estados Unidos. Isto é incrível, não é? Antes do Mario Draghi, o que salvou o sistema europeu, o sistema bancário, foram os americanos. Hoje isto seria completamente possível. Se nós, em vez de termos um Presidente de Obama, tivéssemos um Presidente Trump numa crise destas... Nada disso teria acontecido. já estaríamos todos a agarrar-nos cacos, não é? A tentar fazer outras coisas, não é? Portanto, mas agora, esta é uma... Agora que estamos sozinhos, agora que nem sequer temos os ingleses dentro do... enfim, do recinto, é uma altura para grandes decisões. Agora temos de saber se vamos ser adultos e se vamos agir como adultos de forma madura e se vamos pensar no futuro a longo prazo ou se vamos continuar desta maneira, não é? Mas há sempre alguém, digamos assim, que pretende manter as coisas a funcionar dessa forma porque é também a forma que lhes dá mais influência e mais poder, nomeadamente a Alemanha. E especialmente a questão que é sempre muito focada... A Alemanha tem uma tribozinha atrás de si, tem alguns elementos atrás de si, não é? Portanto, e a Alemanha também... Porque a questão é muito focada na chanceler, em Angela Merkel. e a minha questão é se... Eu não sei se... Isso eu tenho... Eu neste momento... Vamos lá ver. A chanceler, Angela Merkel é uma mulher extremamente experiente, é a política veterana da Europa. Não há ninguém neste momento que tenha tido e passado pelas coisas que ela passou e eu penso que não é de modo nenhum não é uma visionária nem uma estratégia. Agora, tem uma coisa que infelizmente muitos políticos europeus que também não são visionários nem estratégias, não têm e ela tem que é o sentido do perigo. Ela tem o olfato de quando começa a cheirar a queimado. E realmente ela atua sempre de uma maneira... Há um sociólogo alemão que já faleceu, uma grande figura, o Rolishbeck, que dizia que escreveu um livro chamado Europa Alemã. Ainda bem que foi um alemão a escrever isso que é para não haver aborrecimentos. E ele dizia que a chanceler é a mestre na tática da hesitação. Ou seja, ela utiliza a resposta tardia como um instrumento de poder. E é assim há 15 anos que ela faz isso. Por exemplo, a Grécia não caiu, nem saiu fora do euro. Mas... Sempre no último momento. Mas 25% do PIB grego desapareceu. Podia não ter desaparecido. É mesmo naquele momento... Depois quando os seus ministros começaram a fazer assim manifestações a dizer ah, a Grécia não interessa, pode sair. Ela olhou para os estudos e dizia não, não, quer dizer, se a Grécia sair nós também temos um previso muito grave, não é? Portanto, a Grécia tem de ficar. Agora... Parece que a coisa mantém-se sempre um bocadinho no impasse. Ou seja, a integração económica é impossível de reverter? É o que eu chamo a agonia lenta. Mas também não estamos preparados para dar esse salto, não é? O salto para a integração política. E a minha questão é se isso é uma coisa que está simplesmente dependente das lideranças que... Só por causa da Dengarmer, que é o seguinte, não sendo eu um admirador da senhora, não é? Não... Olhando para o panorama da política alemã, não encontra ninguém melhor do que ela. Não se encontra ninguém melhor do que ela. Portanto, quando ela se for embora, nós podemos ter um político, será provavelmente um homem, não é? Ou seja, será alguém com pouca imaginação, sem visão nenhuma, estratégia com valor negativo e sem olfato. E parece-lhe isso à esquerda e à direita? A esquerda... O que é a esquerda? O SPD suicidou-se. O SPD... Porque a minha questão ia precisamente neste sentido, ou seja... E depois temos a D-Linka. O D-Linka não é um partido federal. Não é um partido federal. Nós precisaríamos ter um partido de esquerda federal, não há um partido... mas há a possibilidade dos próximos chanceler alemão serem dos verdes. Exato. Agora, há um teste aqui... Enfim, eu conheço relativamente belos verdes, enfim... Há muitos anos até participei em alguns congressos dos verdes na Alemanha, enfim... Há mesmo muitos anos, quase noutra vida, e... E realmente há um teste que eu não sei se vai... De facto, é o partido que está mais próximo desta perspectiva, penso eu. Mas não nos podemos esquecer que houve um governo do SPD com os verdes, entre 98 e 2005. O governo do chanceler se roda. O chanceler se roda foi o campeão do neoliberalismo na Europa. Ele e o Blair trouxeram as piores formas de capitalismo financeiro para a Europa. E trouxeram da pior forma, que é com um cartaz a dizer nós somos socialistas, somos sociais democratas... E parece-lhe que essa lição não foi empreendida. Portanto, ou seja, o primeiro país que sofreu da austeridade foi a Alemanha. As baixas brutais dos ordenados, os programas de privatização das reformas, nós hoje temos milhões de alemães idosos com reformas muito baixas porque metade das suas reformas foram securitizadas, foram entregues a companhias de seguros privadas que foram depois abaixo quando foi a crise de 2008. Portanto, e quem era o vice-chanceler? Era o líder dos verdes, que escreveu coisas fantásticas, um homem muito inteligente, mas ele viu o comboio a passar. E não sinalizou, não lhe disse cuidado. Portanto, eu não sei neste momento se, enfim, os verdes não poderão governar sozinhos. Terão que fazer uma coligação. Provavelmente, essa coligação será muito mais provavelmente com o CDU do que com o SPD. O SPD que está completamente partido. O SPD perdeu a alma. A alma deles também nunca foi muito forte, não é? Portanto, é uma alma cheia de... É um partido muito antigo e tem um passado muito esquisito e com, enfim, fenómenos de violência e de sangue e etc. E essas coisas nunca se apagam, não é? O que se faz nunca se apaga, fica transportado pelas gerações fora, não é? E, portanto, eles acolheram-se no regaço da chanceleria Merkel e ficaram reduzidos ao regaço, não é? ficaram ao colo, não é? Portanto, e quem fica ao colo depois não, já não tem colo para dar a ninguém, não é? Portanto, é natural que sim, é natural que sim que nas próximas eleições os verdes estejam no governo, não sei se como se acelera, mas pelo menos como partido da coligação vão estar. Esperemos que sim, esperemos que, enfim, eu, por exemplo, essas coisas que estou a dizer aqui tenho escrito a nível internacional, a nível europeu e tenho escrito através de uma fundação alemã que é justamente a fundação Heinrich Bolle que é a fundação do Partido dos Verdes. Ou seja, o Partido Verde através da sua fundação Heinrich Bolle abre-se a pessoas como eu que têm posições críticas em relação à política do governo alemão e posições claramente profederais. Portanto, quer dizer, é um espaço de liberdade, não é? Portanto, o Partido Ecologista Alemão é um espaço de liberdade e muitas das coisas que se fazem hoje noutros partidos na Europa procuram renovar a rotação das lideranças, a igualdade de género, etc., foram coisas que eu vi serem feitas na Alemanha nos anos 80. Portanto, nos anos 80. Eu estive num congresso em 86, não, 83, 83, logo no ano em que eles entraram nas eleições, em que entraram no Budastag, eles entraram no Budastag em março de 83 e eu estive numa conferência em Witten do Partido Verde em, não vou errar, em agosto, agosto de 83, portanto, no início, não é? E as coisas, era um ambiente de grande liberdade, não é? Era e é, penso eu, não é? Portanto, penso que não terá mudado muito. É uma esperança, é uma esperança, vamos ver, vamos ver como é que, como é que as coisas se passam. Eu julgo que há sinais, há sinais contraditórios, nós temos por um lado, e talvez pudéssemos caminhar-nos para o fim, não é? Já estamos há muito tempo a conversar. É, é, tinha aqui só mais duas questões rápidas e depois queria abrir aqui algumas perguntas. Diga, diga. Portanto, já que, passando agora para uma parte um bocadinho mais abstrata, um dos receios mais frequentes, pelo menos, sempre que eu falo destas questões do federalismo com pessoas que não a defendem, é que o federalismo, no fundo, seja a construção de um super Estado europeu e a abolição dos Estados. Ou seja, que na prática, e também que a criação de uma federação a nível europeu vai transformar Portugal num Estado que possa estar, sei lá, o equivalente a um Iowa ou a um Michigan dos Estados Unidos, um Estado periférico sem qualquer tipo de poder ou de influência ou de força. E, portanto, eu queria lhe perguntar se efetivamente acha que isso é assim, que se há esse risco ou não, ou se o próprio processo de criação dos Estados Unidos é que potenciaram estas disparidades que existem, não é? entre os litorais e aquilo que está no meio e se há o risco de isso acontecer na Europa. Não, eu penso que isso é uma, é um, digamos, uma lenda negra, não é? Uma fantasia negativa que resulta, como eu disse, da falta de tempo dedicado ao estudo e à análise comparativa da política porque, efetivamente, o federalismo europeu a existir será sempre durante muitos e muitos anos, ninguém sabe o tempo que nós temos como espécies neste planeta, não é? Se continuarmos a tratar-lo mal, não será muito, não é? Mas o federalismo europeu, se conseguirmos ultrapassar os nossos demónios, terá condições não só para melhorar a vida dos europeus, mas também para deixar uma marca no mundo, uma marca positiva, na minha perspectiva. Uma marca positiva. e o que significa é o seguinte, é que nós teremos o federalismo que coloca o centro, o federalismo republicano, constitucional, democrático, não estou a falar do federalismo soviético, não estou a falar do federalismo numa União Europeia que é formada por países republicanos, constitucionais, pelo menos era, agora a Polónia e a Hungria, enfim. o centro político no Veráugico é de facto o cidadão. Porquê? Porque, no fundo, nós temos claramente um registro da chamada dupla cidadania. Quer dizer, a partir do momento em que eu sou português, sou cidadão eleitor e posso ser eleito para os órgãos de governação do meu país, desde a minha cidade ao Parlamento, à Assembleia da República, posso fazer parte do governo português à Assembleia da República e, enfim, se eu estiver em condições ou estiver participado nas eleições, não é? Mas, ao mesmo tempo, como cidadão europeu, eu participarei nas eleições para o Parlamento Europeu, participarei nas eleições para o Presidente da Comissão Europeia, que certamente terá que ser um esquema de tipo presidencial ou semipresidencial, não é? Pelo menos para estes dois grandes órgãos, depois teremos ainda, com certeza, um verdadeiro, enfim, um Tribunal de Justiça Europeu que já existe, mas reforçado, com poderes reforçados, não é? O que significa que, do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, o federalismo é uma dupla garantia de que os direitos dos cidadãos não são atropelados. Porque imaginemos o que é que seria se nós tivéssemos federalismo europeu agora com o órgão na Hungria. E precisamente isso que eu lhe ia perguntar, que é uma das perguntas que nós aqui temos, isso permitiria a União Europeia agir mais eficazmente contra a Hungria e contra a Polónia? Na Constituição Americana, isto nunca, nunca chegou, enfim, só aconteceu na Guerra Civil, mas isso é outra história, não é? Mas na Constituição Americana, por exemplo, imaginemos que um país, um Estado, deixava de ser republicano, tornava-se uma ditadura. A Constituição Federal dá poderes de intervenção até militar, até militar, ao Governo Federal para restaurar a democracia e os direitos fundamentais. Ora, eu não digo, isto nunca foi usado, não é? Eu não digo que fosse preciso uma intervenção militar na Hungria, não é nada que eu falava, mas as sanções, o corte do orçamento, etc., isso seria uma forma altamente eficaz de defender os direitos dos cidadãos húngaros, do sistema, dos juízes húngaros, dos tribunais húngaros que estão a perder a sua independência como poder soberano que são, como órgão de soberania que são. Portanto, isso é um aspecto, ou seja, do ponto de vista de liberdade. Então, mesmo com esta União Europeia tão frágil que temos, quantos e quantos cidadãos é que já não viram queixas que foram que foram contra as decisões que foram contra os seus estados e não viram não viram realmente a justiça ser reposta. Portanto, é extremamente importante até esta dialética entre um sistema de justiça nacional e um sistema de justiça que seria federal europeu. Isto em relação aos direitos fundamentais. Portanto, o pânico é mais provável nós termos ditaduras nacionais como sempre tivemos e como estamos agora a ter de novo, não é? E se a União Europeia desaparecer, então vai ser um festival de ditaduras. E da parte da questão da economia? Bom, vamos lá. A partir do momento em que nós tenhamos um bom orçamento federal, os Estados dificilmente irão à falência como estiveram para acontecer aqui, não é? Porquê? Porque a partir do momento é que nós temos, por exemplo, a segurança social como a componente forte comum, que é uma coisa de que se fala há muito tempo, não é? Ou, por exemplo, haver um rendimento mínimo, universal, como a componente europeia. A partir desse momento isso dá, em caso, mesmo em caso, digamos assim, por exemplo, de haver uma crise de dívida do Estado Nacional, isso não coloca toda a gente na miséria e no desemprego como aconteceu na Grécia e em parte em Portugal depois da crise financeira. Portanto, há um conjunto, digamos assim, de serviços fundamentais que não param por uma eventual crise de dívida a nível de um Estado europeu. Aliás, nos Estados Unidos há Estados que frequentemente vão à falência e têm nós tivemos o último caso, o último grande caso, enfim, nós temos os Estados americanos de vez em quando têm também políticas de contenção de despesas, mas não é ir à falência, não é? Falência, falência aconteceu já no período da Grande Depressão e já com o Presidente Roosevelt ao Arkansas, ao Arkansas, que é de facto um Estado periférico, mas para todos os efeitos o Arkansas, Estado periférico, deu um Presidente Federal, não é? O Presidente Clinton. O Presidente Clinton. Eu acho que isto também é um aspecto que não é de sumendos, ou seja, no fundo, mas que Europa é que nós queremos? Nós queremos uma Europa em que cada um de nós, como cidadãos, tenha como limite as fronteiras do seu país ou queremos uma Europa onde as pessoas possam, digamos, colocar o seu talento, a sua criatividade ao serviço de uma comunidade maior? E pegando nessa deixa e numa pergunta que é aqui colocada pelo Carlos Teixeira, que está precisamente relacionado com isso, que é, até que ponto é que para o federalismo na Europa está dependente de existir uma coesão entre os povos, que ainda falam, quer dizer, que falam línguas diferentes, que têm, culturalmente, também são diferentes, às vezes não tão diferentes quanto nós pensamos, mas ainda assim diferentes, isto é essencial? Não é essencial? Não, não é essencial e eu posso dar um contra-exemplo, não é? Nós falamos muito dos Estados Unidos, mas esquecemos, por razões compreensíveis, mas não desculpáveis completamente, esquecemos que uma das mais antigas, bem-sucedidas experiências federais está mesmo no meio da Europa. No meio da Europa. quatro línguas, a Confederação Helvética tem quatro línguas. E apesar de se chamar Confederação, é uma federação. Curiosamente, desde 1848 que a Suíça é uma federação. porque a Suíça teve uma guerra civil em 1847. Uma guerra entre cantões e depois da guerra terminada, foi uma guerra que não teve muitos mortos, não teve muitos mortos, mas morreu gente, não é? Andaram aos tiros uns aos outros. Depois da paz estabelecida, em vez de colocarem uns cantões em cima dos outros, não é? haver uns cantões contribuintes líquidos, uns cantões. Eles resolveram fazer uma verdadeira Constituição Federal. E foram buscar a Constituição Federal americana muitos elementos que hoje fazem parte da sua Constituição. E é um exemplo de um federalismo democrático e republicano extraordinário. 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 nenhum país do mundo onde uma decisão como seja a decisão de escolher quais os modelos que vão equipar a Força Aérea Helvética seja tomada por referendo nacional. Referendo na Confederação. E imaginemos o que é que teria acontecido a Portugal se a decisão sobre os novos submarinos fosse tomada através de um referendo. Eu tenho a impressão que pelo menos não tinha havido fugas de capital. Ou seja, nós teríamos certamente uma decisão lisa e honesta. Não é? Portanto, não temos... Eu falo muito dos Estados Unidos evidentemente porque é o federalismo moderno. Quer dizer, agora, nós temos uma tradição sólida. O federalismo na Confederação Helvética fez muitas coisas a favor dos suíços. Uma delas foi evitar que os suíços se tivessem devorado nas guerras religiosas dos séculos XVI e XVII. Porque nós temos cantões protestantes e temos cantões católicos. E nós tivemos gente muito fanática naquela altura. Nós tivemos teocracias em cantões suíços. mas houve um momento de razão um momento de razão em que houve um recuo e eles resolveram preservar a paz mantendo respeitando as diferenças. Isto é que é um aspecto fundamental. Portanto, a ideia de que para sermos temos unidade temos que ter uma cultura idêntica etnicamente temos que ser muito parecidos temos que ter a mesma língua a mesma religião é uma ideia errada e perigosa. O que nós precisamos para termos unidade é termos um projeto comum termos uma narrativa de futuro e eu pergunto na União Europeia nós temos uma narrativa de futuro comum neste momento? Há quantos anos é que nós não ouvimos ninguém dos top do top 10 da União Europeia a falar candidamente abertamente acerca onde é que nós queremos estar daqui a 5 anos a 6 anos não nós andamos a arrumar a roupa suja há 10 anos que andamos a tentar meter as decisões de declaração em declaração que são sempre declarações completamente fúteis e que ficam nós perdemos a noção do futuro aquilo nós neste momento temos um desequilíbrio fundamental na Europa porque nós temos uma população europeia e todos os inquéritos da opinião mostram isso que é muito mais pró-europeia do que neste momento os seus governos nacionais os seus governos nacionais têm uma visão meramente utilitária das instituições europeias eu critico muito a Alemanha critico a Alemanha mas também critico os nossos governos Portugal e de Espanha por exemplo que durante anos e anos a narrativa que tinham da Europa era a narrativa dos fundos o que é que era a Europa? Era a tal relação cínica de receber era um cínico íamos buscar dinheiro quer dizer se eu fosse um cidadão alemão também não custava porque quer dizer uma parte daquele dinheiro que nós usamos e que mal baratámos em autostradas inúteis é também do esforço dos contribuintes alemães portanto quer dizer aqui não há não há não é uma história é uma história policromática não é preto e branco não há os bons e os maus nós tivemos políticos de uma incompetência total portanto total desde Maastricht portanto a forma como nós entrámos em todo o processo nós podíamos nós poderíamos ter feito um opt-in-out poderíamos ter assinado Maastricht mas em relação à União Monetária termos tido a prudência de esperar mais algum tempo e entrar num momento mais oportuno teríamos tido vantagens na minha opinião uma das vantagens que nós teríamos tido foi o seguinte é que como o processo de transição para Maastricht para a moeda comum foi feito com os curifeus neoliberais todos a fazerem luas à liberdade de circulação do capital nós tivemos uma desregulação bancária absolutamente gigantesca nós neste momento estamos a cometer os erros que a transição para a zona euro nos obrigaram a fazer nos anos 90 de desregular tudo aquilo que era prudência e bancária foi abandonada nos anos 90 mas foi abandonada como política como política europeia comum a ideia básica era liberdade de circulação de capital deixar os bancos fazer o que lhes apetece não havia nenhum mecanismo de resguardo da sociedade em relação à especulação financeira que redundou na crise gigantesca que tivemos a união bancária são as trancas na porta arrombada e mais e não são as trancas todas não é? porque a tranca mais importante que é o o depósito europeu ainda não está não está pelas razões do costume não é? pelas razões do costume quer dizer portanto se nós tivéssemos vestido políticos visionários em vez de termos o professor Cavaxila para falar preto no branco não é? e também António Guterres que não se portou muito bem neste processo António Guterres tem uma vantagem é o único político daquela época a quem eu escutei um pedido de desculpas não muda a história mas muda a opinião que eu tenho sobre ele ou seja é um homem suficientemente nobre e inteligente e moralmente são para perceber que errou todos os outros erraram e seguem a sua vida os seus negócios não é? portanto ou seja nós teríamos poderíamos ter nunca teríamos acumulado esta dívida gigantesca não é? porque nós nunca poderíamos ter nós nunca poderíamos ter tido taxas de juros tão favoráveis como estando dentro da zona euro não é? portanto eu não estou o que eu estou a dizer evidentemente é o seguinte é que se quiséssemos ter sido completamente por dentro poderíamos ter entrado mais tarde ou até poderíamos não ter entrado continuaríamos a ser da União Europeia continuaríamos continuaríamos o nosso destino continuaria a ser ligado ao da Europa simplesmente no caso da Europa se fragmentar os países que têm Banco Central Independente e que têm moeda própria vão ter capacidade de flutuação muito superior a qualquer país que tem que entrar acha que há esse risco da Europa se fragmentar? vamos lá ver aquilo que nos une neste momento fundamentalmente é o medo o medo é o grande cimento da Europa é o medo toda a gente tem medo não é? os gregos por exemplo os gregos nunca quiseram o Varoufakis fez aquele bluff vamos sair mas os inquéritos da opinião diziam que os gregos os gregos nem que tivessem perdido metade do PIB eles queriam ficar os alemães lembra-se quando a alternativa para a Alemanha este partido que agora é um partido não é o nazi é o nazi o partido nazi mas começou por ser um partido de economistas exato e eles queriam sair do euro queriam criar quer dizer do mal ao menos não é? numa situação de segmentação o melhor seria a Alemanha saía criava o marco e nós ficávamos com o euro seria menos mal mas isso não vai acontecer ou seja se o euro cair é como aqueles prédios é a implosão cai tudo cai tudo não não professor e tendo em conta aqui uma pergunta que é feita pelo David Gil Gonçalves o medo guarda a vinha ou seja no fundo eu penso que não é suficiente ou seja para nós voltarmos a ter orgulho na Europa recuperarmos algum orgulho na nossa condição de europeus vamos precisar mais do que o medo o medo por enquanto vai dando para as despesas vai dando para pelo menos não partir a loja toda professor e tendo em conta aquilo que tem sido e aquilo que também o professor acabou de dizer que tem sido a orientação económica e política da União Europeia que é no sentido neoliberal claramente e que tem sido sempre no sentido de promover a competição promover a competição entre os Estados numa Europa Federal não corremos o risco de ter uma o Estado Federal Europeu com poderes reforçados a promover esse tipo de políticas que obviamente a nós no livre não é o tipo de política que nós queremos seguir e portanto também é o tipo de política que queremos combater há esse risco? só haverá esse risco se as políticas públicas continuarem a ser neoliberais eu penso que dificilmente isso vai acontecer ou seja na situação que nos encontramos hoje o neoliberalismo não tem enfim eu acho que estamos todos em risco portanto nós estamos numa crise pandémica que não acabou as pessoas nós agora que saímos de casa temos a ideia que isto acabou isto não acabou está longe de acabar está a começar neste momento começa por exemplo na América Latina está a expandir o Brasil neste momento é o grande foco temos a Europa de leste a Rússia já é o segundo país com mais contaminado a seguir aos Estados Unidos não atingiu aí não bateu ainda com força em África mas quando bater vai ser uma desgraça portanto esta crise vai ser uma crise que vai também ter um grande impacto como sabemos como já estamos a ver na economia portanto e portanto eu digo que nós temos que ter muita prudência quando quando olhamos olhamos para a frente não é e pensar que será possível numa situação destas em que vai aumentar o número de pobres no mundo o número de desempregados nos países desenvolvidos que é possível continuarmos com políticas neoliberais sem haver uma revolução uma revolução das antigas uma revolução social não é ou seja se alguém pensa que é possível voltar a repetir a austeridade sem ter os coletes amarelos em toda a Europa é porque não percebe nada disto não é portanto ou seja os governos vão ser obrigados a ter uma política social até para se manterem no poder até para se manterem no poder agora quais são as consequências disso até que ponto há aqui um aspecto extremamente importante que é o seguinte outra diferença fundamental nós somos neoliberais muito mais neoliberais do que os norte-americanos isto pode parecer estranho não é? mas é verdade eu dou um exemplo o Banco Central a Reserva Federal Americana tem uma capacidade que nós não temos a Reserva Federal Americana tem a capacidade de financiar diretamente diretamente o Governo Federal portanto o Trump quando precisa de dinheiro enfim é péssimo é horrível ele diz apá preciso ao governador portanto preciso de 100 mil milhões de dólares aliás já se fala neste momento em bilhões à portuguesa portanto são trilhões não é? sim e o que acontece é que a dívida pública é adquirida diretamente pela Reserva Federal Americana nós não temos isso na Europa como é que o BCE depois do Mario Drag apoia por exemplo a nossa dívida apoia a dívida espanhola italiana porque é que nós hoje temos uma taxa de juros abaixo de 1% por causa do BCE mas o BCE não compra não compra não adquire não é? ou nós não não vendemos melhor dizendo a nossa dívida as nossas obrigações diretamente ao Banco Central o que nós fazemos é o seguinte no mercado primário só entram privados o mercado primário ou seja os bancos as entidades financeiras que têm capacidade de operar no mercado financeiro e portanto o que acontece é o seguinte o BCE vai comprar em segunda mão vai adquirir em segunda mão a dívida que os bancos compraram portanto há aqui um diferencial há aqui uma taxa de juros digamos assim de lucro para os bancos e de certa forma o banco o BCE com estes programas de compra da dívida pública está a apoiar os Estados e está a apoiar os bancos também não é? claro simplesmente isso significa o que? significa que todos os Estados da zona euro dependem do mercado financeiro ou seja nós estamos totalmente dependentes do mercado financeiro é uma coisa muito estranha e na verdade aquilo que aquilo que uma Europa Federal pode permitir é precisamente essa alteração é uma ideia tipicamente neoliberal é muito curioso porque o neoliberalismo tem uma componente que até para mim até seria simpática se não fosse mortífera não é? que é a utopia a utopia o Ferreira Virgem AEC que é o a União Europeia é fortemente AEC-iana porque a ideia de ter de ter um banco central como o BCE é uma ideia do AEC é uma ideia que nem o Milton Friedman aceitava era a ideia de a única maneira de nós vergarmos os Estados é de retirar a capacidade de emissão monetária e é o que acontece neste momento claro quem faz as moedas é o BCE mas isso não é nada quer dizer ou seja em cada 100 euros em circulação só 4 ou 5 é que são digamos massa monetária criada pelos bancos centrais o resto são as operações interbancárias as operações de financiamento do centro privado portanto é uma situação realmente quer dizer sim muito muito bizarra mas nós vamos ter que enfrentar isto devagarinho temos é que saber isto é nós estamos num labirinto não é e só sai do labirinto quem tiver o fio da Ariana não é portanto temos que ajudar a encontrar o fio da Ariana professor para terminar a última pergunta que eu acho que é uma questão já estamos aqui há uma hora e 33 minutos que é uma questão que está agora também nas notícias e que tem estado de ser falado e parece-me que também seria interessante sabermos a sua opinião sobre a decisão do Tribunal Constitucional Alemão relativamente ao programa da compra de dívida do BCE precisamente que pediu esclarecimentos ao BCE qual é que é a sua opinião sobre esta tomada de posição que efeitos é que isto pode ter isso é que é importante ou seja esse acórdão é muito mais importante do que o encontro da senhora Merkel com o senhor Macron no dia 18 de maio porque o que resultou do encontro de Macron com Merkel pode ser completamente desfeito e desfigurado no próximo conselheiro depois de junho agora o acórdão está escrito em letras de bronze não é e é um ultimátum atenção não é o acórdão foi divulgado a 5 de maio deste mês e deu 90 dias ao BCE para se explicar ou para alterar a sua política ok portanto vamos imaginar que o BCE recuava e deixava deixava digamos de continuar comprar dívida bom no dia seguinte no dia seguinte a dívida pública de Espanha de Portugal e de Itália atualmente destes 3 países subia exponencialmente porque significava que para aquelas pessoas que vivem da especulação financeira que são pessoas poderosas e ricas não é significa olha aí temos aí temos 3 3 novos novas presas não é novos faizões no jardim não é faizões não porque não é assim uma coisa perdidos 3 perdidos as 3 perdidas que vamos atacar não é bom seria uma coisa seria a bomba atómica não é quer dizer porque nessas circunstâncias estes países teriam mesmo teriam mesmo que voltar teriam que começar a recuperar a sua capacidade a sua supermeria monetária não é seria completamente impossível outra hipótese uma explicação bom a explicação para já é preciso recordar uma coisa é que há aqui um bom nós precisaríamos de várias sucessões para explicar completamente o que está aqui em causa mas fundamentalmente há uma coisa que é muito fácil de perceber é que para já há aqui uma anomalia jurídica porquê? porque o tribunal constitucional é alemão não é europeu o tribunal constitucional europeu não existe mas é como se existisse chama-se tribunal de justiça da união europeia que tem a sede no Luxemburgo isto põe em causa o primado não é? Exatamente há uma coisa que era aliás quando se falou na Constituição Europeia 2002-2005 havia mesmo um artigo que era o artigo 10 que punha preto no branco que havia uma superioridade nas zonas em que há interpretações conflituantes entre jurisdição nacional e europeia o direito europeu prevalece curiosamente isso ainda existe no artigo 4 do tratado da união europeia mas não é assim é cooperação leal o princípio da cooperação leal ou seja o que diz é diz isso mas diz de uma outra maneira diz assim os governos e as autoridades nacionais têm o dever de respeitar as instituições e a legislação europeia portanto o que está a acontecer é uma coisa bastante bastante estranha que é um tribunal constitucional pôr-se em bicos de pés e desautorizar o tribunal de justiça europeu porque o ataque ao BCE é feito a partir do que? a partir da negação da validade e da seriedade de um acordo de 2018 do tribunal de justiça europeu portanto nós temos aqui um problema grave não é? O que é que lhe parece que vai acontecer? Eu acho que isto é uma coisa tão tão grave isto seria uma coisa tão grave para toda a gente eu penso que é um sinal político ou seja claramente uma parte da sociedade e da nomenclatura política alemã dá aos outros países um aviso a dizer assim tenham juízo não queiram ir depressa demais que nós não vamos ao vosso ritmo mas eu não acredito que isto vá desonerar no colapso da União Europeia e da Zona Euro porque não acredito que o tribunal vá refazer aquilo que ameaçaram fazer que é recomendar ao Bundesbank retirar-se e ao Bundestag retirar-se do programa quer dizer só só dívida pública qualquer coisa como à volta de 550 mil milhões de euros seriam imediatamente postos aí à venda digamos assim não é? isto seria um choque um choque um choque terrível e prejudicaria também a Alemanha quer dizer vamos já ver todos os países nós vamos ter uma este ano um não é uma recessão nós vamos ter uma depressão porque os níveis de perda do PIB vão ser brutais e a Alemanha é um país que tem a força na fragilidade e a fragilidade na força é um país exportador quantos carros alemães é que vão ser vendidos fora da Europa e dentro da União Europeia quem é que vai comprar carros neste momento? quer dizer quem é que neste momento as pessoas que têm o emprego em casa que estão a ganhar menos do que ganhavam os que ganham menos ou ganham mais vão a forrar porque não sabem o que é que vai acontecer quem é que vai pôr-se a comprar automóveis neste momento? ou seja a maquinha os principais produtos de exportação da Alemanha vão já acontecer no passado em 2009 o país da União Europeia que mais sofreu com a crise financeira foi a Alemanha e não foi só por causa dos bancos foi por causa das exportações caíram totalmente a China por exemplo a China em 2008 ficou confusa e diminuiu as importações e no ano seguinte a Alemanha caiu 5% do PIB nós portugueses mesmo com a traica cá dentro a queda maior que tivemos no ano foi em 2012 tivemos 4% menos 4% a Alemanha teve menos 5% em 2009 e este ano vai ter para aí 6% ou 7% e nós para isso ou mais caminhamos não é? quer dizer portanto eu acho que é um sinal mas atenção o Tribunal Constitucional alemão é um órgão respeitadíssimo 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 portanto em qualquer dos casos há um há um sinal que eu acho muito positivo que foi um dos artigos mais interessantes que eu já li depois do acórdão do Tribunal Constitucional foi um artigo de opinião muito bem feito muito bem feito no sentido totalmente oposto feito pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça alemão ou seja desencando até mesmo tecnicamente quer dizer desmontando aquilo tudo portanto quer dizer a Alemanha é uma sociedade democrática esta Alemanha é democrática esta Alemanha não é imperial nem é nacional socialista é uma Alemanha democrática e nós quer dizer quando eu faço esses ataques à Alemanha eu faço esses ataques à política do governo alemão não é? portanto evidentemente que nós temos de pensar que os interesses que nós como cidadãos portugueses temos por uma Europa que resista e que seja próspera são interesses que ecoam e que têm ressonância nos trabalhadores alemães nos estudantes alemães eu tenho tantos alunos alemães de Erasmus com quem falo sobre estes temas e que umas vezes concordam comigo outras vezes não mas muitas vezes concordam comigo bem professor já estamos aqui a conversar há mais de uma hora e meia isto foi bastante bastante interessante ainda tínhamos aqui muitas perguntas mas infelizmente já não já não já não podemos responder a todas elas mas pronto eu gostava de lhe agradecer ter estado aqui connosco nesta conversa bastante bastante interessante e esperemos que pelo menos eu como federalista assumido esperemos que este que este sonho possa ser concretizado porque eu tenho a certeza que vai permitir muitas outras muitas outras conquistas e muitas outras questões fundamentais para que nós vamos precisar neste século XXI professor muito obrigado muito bem muito bem muito obrigado foi um prazer estar com o Paulo e com as pessoas que enfim que não conseguimos ver mas que sei que estão pelo menos eu o Paulo consegue é o avitoriano da reunião e penso que todos nós nesta fase temos um papel a desempenhar por mais modesto que seja como cidadãos europeus e como cidadãos portugueses não é também devemos tomar posição devemos informar-nos temos a obrigação de participar porque este é um momento decisivo ou seja neste momento o velho mundo está a decompor-se e o novo mundo não nasceu ainda não é portanto é nesta altura que o esforço dos indivíduos pode ser desproporcionalmente eficaz em relação à força do indivíduo e portanto com esta nota bastante esperançosa que pedimos muito obrigado professor mas